Agora decisões importantes do parlamento aqui no Brasil. O Congresso Nacional manteve um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre um projeto em relação a notícias falsas. E também confirmou um veto do presidente Lula sobre o orçamento federal. Na prática, a manutenção do veto de Bolsonaro impede a criação do crime de comunicação enganosa em massa, que seria o crime por disseminar notícias falsas. Já o veto do presidente Lula, que foi mantido, era sobre as chamadas emendas impositivas dos parlamentares. O pagamento dessas emendas é obrigatório, mas não haverá data fixa para que ele aconteça. Já o Congresso, por sua vez, derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei que restringe as saídas temporárias de presos para quem estuda e trabalha. Vamos à Brasília direto com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. A derrubada do veto era esperada pela base governista, já que a proposta, que acaba com as chamadas saídinhas temporárias em datas comemorativas, tinha sido aprovada por ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. A saída temporária prevista na lei de execuções penais se aplicava à maioria dos condenados em regime semiaberto, que tivessem cumprido pelo menos um quarto da pena. Pela nova lei, a continuidade do benefício só vai ser possível para estudar ou trabalhar com carteira assinada para presos do regime semiaberto e que não tenham cometido os crimes hediondos, violentos ou mediante grave ameaça. Edu, Mariana.